Eu sou Valdício Luz e venho hoje prestar meu depoimento para falar da eficiência desse programa, quando seguido regularmente. Esperei passar em dois meses para poder fazer esse depoimento, justamente para ter certeza de que o programa funciona, de que ele é eficiente. Hoje eu posso afirmar, o programa realmente é eficaz, faz o efeito, é tudo aquilo que o senhor fala no vídeo. Então, eu posso falar, porque a princípio, antes de participar desse programa Diabetes Controlada, eu tomava um comprimido pela manhã de diamicron e um comprimido ao meio-dia e outro à noite desse outro aqui, Triformin, que é o cloridrato de metformina. Um ao meio-dia e um à noite. E pela manhã, eu tomava um comprimido de diamicron. Eu não sei efetivamente qual é a função de cada um, mas era assim que eu vivia a minha vida de medicação. Comecei a participar do programa Diabetes Controlada e após já 20, 30 dias nessa média, eu percebi que eu podia baixar. Então, eu passei a eliminar o diamicron pela manhã e tomar meio-comprimido desse aqui, que é o cloridrato de metformina. Tomei isso durante uns 10 dias e percebi que o meu diabetes estava bem baixo, chegando a taxa de 70 e poucos, 80. Então, eu digo, não vou parar e eliminei os remédios, a medicação da minha vida. Hoje, passado já, em média, uns 30, 30 e poucos dias, sem tomar medicação nenhuma, acompanhando regularmente a minha taxa de glicemia, eu tenho notado pelos meus controles que, em nenhum momento, essa taxa em jejum atingiu mais que 98. Então, hoje, eu quero agradecer ao Dr. Rocha, a toda a sua equipe. Muito obrigado. Agradeço a Deus por ter me permitido fazer parte deste programa. Um programa que veio trazer para mim uma outra qualidade de vida. e hoje, eu já não uso mais medicação. Isso aqui, para mim, já foi. Então, as caixas cheias. Não tomo mais. Esse eu não tomo mais. Remédios, para mim, já não tem mais importância. O programa, sim. A alimentação inteligente, sim. Essa eu faço. Muito obrigado, Dr. Rocha. Fique com Deus. Que Deus lhe abençoe.